O marketing tradicional está se tornando cada vez menos eficaz e mais saturado e, em contrapartida, o marketing de conteúdo pode mudar consideravelmente a sua empresa e, consequentemente, o seu faturamento. O meu nome é Tainara e eu trabalho com marketing digital. Entrei para a equipe do Negócios em Mente e vou aparecer cada vez mais aqui para te ajudar. Primeiramente, eu já vou adiantar que eu vou te dar uma ideia que pode mudar a forma como você faz marketing e, gratuitamente, então assista esse vídeo até o final. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Quando uma empresa descobre um novo marketing, quando ela cria algo novo e, consequentemente, ela faz milhares de vendas, as outras empresas já se ligam e começam a aplicar aquele método também e o que acontece é que o público, os clientes, começam a perceber que aquilo é uma estratégia de venda e vai ficando cada vez mais saturado e mais difícil de conseguir utilizar. E o marketing de conteúdo, por enquanto, é pouco utilizado por empresas que estão começando, mas muito utilizado por empresas já consolidadas no mercado. E isso porque ajuda a diminuir o custo de aquisição e a estreitar também o relacionamento à proximidade com o seu cliente. Além de ser muito valioso, que vale a pena você tentar e que, por muitas razões, vai demorar muito ainda para saturar. O marketing de conteúdo é uma abordagem de marketing estratégica focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e consistente para atrair e reter o seu público. E esse público é claramente definido. Seja criando e compartilhando artigos, vídeos, podcasts e outros tipos de mídia relevante. Essa abordagem estabelece experiência, promove o conhecimento da marca e mantém sua empresa na mente na hora de comprar o que você vende. E por que vai demorar para se saturar? Justamente porque você está criando conteúdo gratuito para outra pessoa, você está ajudando no dia a dia dela e justamente o que vai te diferenciar é a qualidade do conteúdo que você vai produzir. Além disso, conforme pesquisa realizada, que eu vou deixar o link aqui na descrição, as empresas que utilizam o blog obtêm 67% mais leads do que as outras empresas. Além disso, 47% dos compradores vêm de 3 a 5 conteúdos antes de entrar em contato com algum vendedor. Outro ponto é que as empresas que utilizam o marketing de conteúdo têm uma taxa de crescimento 30% maior do que as demais. Em vez de lançar os seus produtos e serviços, você está entregando um conteúdo verdadeiramente útil que vai ajudar o seu cliente com algum problema no dia a dia dele. E inclusive essa estratégia é utilizada como, por exemplo, pela P&G, pela Microsoft e diversas outras empresas grandes e isso mundialmente. E por que essas empresas utilizam? Justamente porque é uma estratégia que funciona. As empresas nos enviam informações praticamente o tempo todo, só que na maior parte das vezes não são conteúdos ou informações realmente valiosas e que mudam algo ou melhoram algo no nosso dia a dia. É isso que torna o marketing de conteúdo tão especial em relação à quantidade de mensagens de marketing que recebemos hoje em dia. E é isso realmente que vai te diferenciar, porque você vai estar criando realmente um conteúdo valioso e não qualquer coisa só te faz de conta. Já aproveita pra curtir esse vídeo, comentar. Se você estiver gostando, se inscreva aqui no canal, porque isso vai ajudar o YouTube a distribuir os vídeos cada vez mais. Pra facilitar, eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos, sendo eles o marketing de conteúdo pra agregar ao seu produto e ao público, o marketing de conteúdo pra gerar leads e, por fim, o marketing de conteúdo relacionado a SEO. E vamos passando ali por cada um deles. E claro, qualquer dúvida que você tiver durante a explicação, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. A primeira forma de você utilizar essa estratégia é agregando valor ao seu produto e ativando o gatilho da reciprocidade, que, inclusive, a gente já fez um vídeo específico falando sobre esse gatilho. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards pra você assistir depois. Então, por exemplo, se você vende um produto de emagrecimento, você pode criar um e-book com receitas, por exemplo, low carb ou doces fitness, que vão ajudar aquela pessoa no processo de emagrecimento. E você irá entregar esse e-book gratuitamente para quem comprar esse produto. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, comprou o seu produto de emagrecimento e ela vai receber gratuitamente um e-book com receitas comprovadas que vão ajudar ela a acelerar o processo de emagrecimento. E, nesse caso, você pode fazer uma parceria com uma nutricionista, por exemplo, pra deixar o seu conteúdo cada vez mais profissional. E, claro, isso vai agregar muito mais valor ao seu produto. Ou, um outro exemplo, comprando o seu produto de emagrecimento, a pessoa vai receber um curso online que contém mais de 15 aulas de exercício físico que ela pode fazer em casa e sem precisar de equipamentos, que vai ajudar também a acelerar o processo de emagrecimento. Mas, claro, são só exemplos pra te ajudar a ter ideias. É claro que, nesse caso de exercício físico, você precisaria ter ali uma parceria ou conversar com algum professor de educação física, alguém que entendesse realmente do assunto pra gravar essas aulas, porque a gente sabe que isso pode correr um sério risco pra saúde, então teria que ser algo bem profissional. Mas são só exemplos pra te ajudar a ter cada vez mais ideias. E lembre-se que precisa ser um conteúdo de qualidade, senão nem adianta fazer. E não necessariamente pra você ter um conteúdo de qualidade, você precisa gastar com isso. Você pode começar produzindo algo gratuito em algum assunto que você tenha autoridade pra falar, e mais tarde, conforme você for tendo caixa, você vai melhorando e trazendo mais conteúdos cada vez mais profissionais pro seu produto, pro seu conteúdo. Um outro exemplo, você tem um e-commerce ou uma loja de dropshipping voltado pro nicho de casa, ou seja, decoração, cozinha, etc. Você pode fazer um e-book voltado tanto pra decoração, ou, por exemplo, receitas, que seria enviado conforme o produto comprado. Então, por exemplo, se o cliente compra um item de decoração, ele vai receber um e-book com 100 ideias de decorações simples e sofisticada, utilizando o que ele já tem em casa. Ou, por exemplo, se o cliente compra um item de cozinha, como, por exemplo, processador, ele vai receber um e-book com 100 receitas deliciosas, com ingredientes simples. Você precisa deixar a sua imaginação fluir, e principalmente se colocar no lugar do seu cliente. Então, por exemplo, se você comprasse um produto X, o que você iria adorar receber gratuitamente, qual conteúdo iria te agregar muito no dia a dia. Um outro exemplo, se você tem uma loja de e-commerce ou de dropshipping voltada para o nicho de pets, você pode criar um e-book com dicas e cuidados para o seu pet, ou até um e-book com dicas de como criar um ambiente ideal para o seu pet, mesmo em uma casa pequena. E aí, claro, você tem as variações de, por exemplo, gato, cachorro, e aí a pessoa recebe conforme o produto comprado. Aqui agora eu vou te dar uma dica gratuitamente, uma ideia para você utilizar no marketing de conteúdo, e que, sinceramente, ouvi pouquíssimas empresas utilizando até agora. Uma ideia, além de você criar um e-book ou um curso, é você criar uma lista no Close Friends, ou um grupo no Facebook, Telegram, WhatsApp, ou até uma lista de e-mail exclusiva. A ideia é ter algo exclusivo e capturar o contato desse cliente de alguma forma. Assim, você já tem ali o contato daquele cliente para um remarketing, para oferecer outros produtos, e ele já é um possível cliente, já que ele já comprou um produto de você, além de ter a questão da exclusividade. Então, por exemplo, comprando com você, a pessoa vai receber acesso à sua lista do Close Friends no Instagram, da sua loja, e também vai ter acesso aos destaques desse Close Friends, ou seja, ao conteúdo que você já postou antes, onde, semanalmente, você entrega um conteúdo novo e que vai ajudar aquela pessoa. É algo exclusivo e que vai ter muito conteúdo. Uma dica é que, você criando um grupo no Telegram, quem entra, você também tem a opção de dar acesso aos conteúdos, às mensagens postadas anteriormente, algo que, até o momento, o WhatsApp não tem essa função. Então, seria ideal você criar ou uma lista de Close Friends no Instagram da sua loja, ou realmente ali um grupo no Telegram ou no Facebook. Mas, você precisa pensar muito bem antes de criar essa estratégia, principalmente em definir qual vai ser o canal em que você vai distribuir esse conteúdo. Por exemplo, você tem que ver se os seus clientes, ou seus potenciais clientes são usuários do Instagram, ou se não seria mais viável, por exemplo, utilizar o Telegram, ou um grupo no Facebook. Então, você precisa fazer esse estudo de mercado para ver o que vai se encaixar melhor no seu público. E, aliás, o que é uma empresa sem correr risco, sem tentar inovar no marketing? Bom, agora indo para a segunda opção, que seria o marketing de conteúdo para você atrair leads. Aqui é muito parecido com a primeira opção, na questão de criação de conteúdo. Se você não assistiu, volta uns minutinhos ali e assiste, porque realmente vale a pena. Só que a diferença é que, ao invés de você entregar o conteúdo após a compra, você vai entregar antes. É como se fosse uma isca, e que também vai ativar o gatilho da reciprocidade. E, nesse caso, para receber o conteúdo de qualidade e 100% gratuito, a única coisa que a pessoa precisará fazer é te entregar um dado. Como, por exemplo, o endereço de e-mail, ou o número de WhatsApp. E, assim, você vai ganhando leads. Mas, para isso, você precisa manter eles. E, como, gerando mais conteúdo. E, aqui, é importante também você destacar o seu produto. Porque, vamos lá, você não é ONG. Então, já aproveita para gerar desejo ao seu produto. No exemplo de emagrecimento, por exemplo, se fosse um e-book, um conteúdo de receitas ou de exercícios físicos, seria importante você colocar no meio e no final também, a questão de como uma cápsula de emagrecimento poderia acelerar esse processo por tais e tais motivos, e que a fulana de tal também testou e teve tal resultado. Então, você trabalhar ali com a questão de por que aquele produto é bom, por que precisaria daquele produto, e também a prova social. Mas, lembra, não é para fazer uma propaganda. É para, realmente, você colocar uma informação, como, por exemplo, olha, essa cápsula de emagrecimento, ela realmente pode te ajudar. Como se, realmente, você estivesse dando uma dica para aquela pessoa de que, realmente, aquele produto poderia ajudar. E, aí, claro, você também já está divulgando o seu produto. Já está instigando, já está fazendo com que aquela pessoa queira comprar o seu produto. A mesma coisa, se, por exemplo, você atua em uma loja de pets, e aí você envia semanalmente o conteúdo de cuidados e dicas com o seu pet, lembre de vender o seu peixe. Então, por exemplo, que utilizar o bebedouro tal, conforme pesquisa tal, 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 faz bem para o seu pet por tal e tal motivo. Então, você já aproveita para dar uma dica e, também, vender ali o seu produto. Mas, lembre-se, o ideal é 80% de conteúdo e 20% de propaganda. O ideal é juntar essa propaganda no conteúdo para ficar algo mais natural. Então, por exemplo, no exemplo do bebedouro, você poderia fazer um post de como ajudar o seu pet a se hidratar melhor. E, aí, no final, você comenta sobre esse bebedouro e quais são as vantagens dele. E, agora, indo para a terceira forma, uma outra maneira de você trabalhar com marketing de conteúdo é através do SEO, Search Engine Optimization, que seria a otimização de mecanismos de buscas. É uma estratégia muito, mas muito valiosa, que dá muito resultado, mas ela é a longo prazo. Uma parte muito importante do SEO é que você precisa, realmente, escrever muito conteúdo de qualidade, voltada e pensada para o usuário. Como os seus usuários, os seus clientes, não são os únicos que vão ler esse conteúdo, o Google e outros mecanismos de buscas também vão ler esse seu conteúdo. E, aí, principalmente, para decidir em qual momento eles vão mostrar a sua página conforme, ali, o resultado de busca. Se o marketing de conteúdo for parte integrante dos seus esforços de marketing, e você trabalhar na criação de conteúdo realmente de qualidade, provavelmente você escreverá muito conteúdo relacionados aos termos que os seus clientes estão procurando. E, assim, o seu site começará a aparecer cada vez com mais frequência conforme você for postando mais conteúdos no seu blog. No geral, a sua classificação vai subir e todos esses novos visitantes vão se tornar compradores em potencial. Portanto, além de aumentar o tráfego, o marketing de conteúdo pode aumentar muito as suas vendas. E, independentemente de qual for o motivo de você utilizar o marketing de conteúdo, seja para agregar valor ao seu produto, para atrair leads ou até o SEO, é crucial você pensar no seu cliente. O que ele iria gostar de receber gratuitamente? O que você pode agregar no dia a dia dele? O que você ficaria super feliz de receber gratuitamente? E, principalmente, aquele tipo de conteúdo que você recebe e pensa caramba, isso facilmente poderia ser cobrado por um valor considerável. E, justamente, se você olhar para aquele conteúdo que você criou e pensar caramba, isso facilmente poderia ser cobrado por um valor considerável, saiba que você está no caminho certo, que aquele seu conteúdo tem muita chance de realmente dar certo. E aproveita também para pegar a opinião de outras pessoas. Não fale que foi um conteúdo que você criou, então você pode mostrar para a sua família, para os seus amigos, e perguntar assim, ah, olha esse conteúdo aqui, o que você acha? Justamente pegar uma informação, fala que você comprou, que você está pensando em comprar, que um amigo seu te mandou e você também está pensando em comprar. Algo do tipo para você ver o que aquele seu familiar ou aquele seu amigo vai pontuar. E aí você, provavelmente, também já vai ter alguns aspectos para melhorar. É justamente passar aquela impressão de, caramba, eu nem acredito que isso aqui foi de graça. Novamente, aproveite para curtir esse vídeo, comente aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. É isso, e até o próximo vídeo.